Bem-vindos caros amigos ou ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. Obrigada por acompanharem as nossas conversas e caminhos do mundo da saúde. Se nos ouvem pela primeira vez, sabem que o meu nome é Catarina e sou anfitriã deste espaço que é de todos. Antes de mais, lembrar-vos que podem seguir-nos nas redes sociais e acompanhar em primeira mão todos os conteúdos e novidades. Sigam-nos no Youtube, Facebook e no Instagram e subscrevam as nossas redes sociais. Cliquem no sininho para receberem em primeira mão todas as novidades e assim estaremos juntos a falar de nós. Hoje estamos de volta ao circo com os convidados especiais e únicos que em 2018 e 2019 protagonizaram a maior e mais impactante luta ao mobilizarem a classe dos enfermeiros para uma guerra sem precedentes na história da classe. E sim, falo de uma guerra, porque muito do que se seguiu, principalmente da parte da tutela, foi de extrema violência. Na altura, cinco enfermeiros, que nem sequer eram amigos ou tampouco moravam perto uns dos outros, separados por centenas de quilómetros, uniram-se para lançar uma fórmula alternativa às greves tradicionais. Dois do Porto, um em Vila Real, outro em Palmela e mais um em Beja, cada qual na sua vida correndo de um lado para o outro, mas sem as distâncias ou horários trocados pudessem impedir e pôr em marcha uma greve às cirurgias. O que os me via era um sentimento que tinha vindo a crescer ao longo de vários anos e que era transversal a todos. As dificuldades das condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde e a falta da valorização da profissão já não os deixavam mais estar quietos. Assim, reivindicaram uma carreira, aumentos salariais, progressões e a consagração da categoria do enfermeiro especialista. A ideia foi parar o Serviço Nacional de Saúde, chamar a atenção para os problemas da classe, que há anos estava paralisada, forçando as negociações entre sindicatos e governo, cancelando e adiando cirurgias programadas nos maiores blocos, cirurgias dos hospitais públicos, um pouco por todo o país. Foi desde o primeiro dia considerada uma greve inédita, porque o pré-aviso determinava que a paralisação duraria mais do que um mês e porque contou com o apoio de uma recolha de fundos através de uma plataforma de crowdfunding. Já tem ideia de quem estamos a falar? Falamos do movimento Greve Cirúrgica. Hoje temos o prazer de ter connosco dois dos representantes do grupo fundador do movimento, o Nelson Cordeiro e a Catarina Barbosa. Bem-vindos! Obrigada por estarem aqui comigo e por estarem a partilhar este espaço aqui e poderem mostrar as vossas ideias a todos e a quem nos ouve. E, portanto, é um enorme gosto quando eu vos convidei. Já falamos aqui um pouco em off sobre isso, que é um gosto ter-vos aqui, porque sinto também que são um exemplo e movimentaram o país, como eu vos falava, movimentaram o país, movimentaram toda a gente e chamaram a atenção para um problema que existia há imensos anos, que era falado internamente, mas que, em termos de opinião pública, não chegava. E isso foi, de veras, marcante. Marcante para mim e marcante para todos da nossa classe. Nelson! Obrigado, Catarina, pelo convite e por estarmos aqui. Pronto, é como disseste, o início tem a ver com aquilo que os enfermeiros ouvem em promessas e ao longo dos anos não têm cumprido com as promessas que fazem aos enfermeiros. Sim. Portanto, foi nesse sentido. Foi nesse sentido que começaram. Catarina, também foi esse o sentido do início da movimentação, desta vontade de começar a mudar? Olá, Catarina, obrigada pelo convite também. Sim, foi um sentimento que revolta muito grande. Foi uma sensação de impotência perante tudo o que foi acontecendo, não é? Eu, na altura, trabalhava quase há 10 anos e já notava essas injustiças para os colegas que já estavam na profissão há muito mais tempo, não é? Portanto, era preciso fazer alguma coisa. Sim. E vocês pegaram e daram as bagagens aliados um bocadinho a esta nova movimentação das tecnologias e das redes sociais e começaram a organizar, pegaram por aí. E, então, como é que isso se iniciou? Foi a ideia? Quem é que foi o primeiro? Conta-me. Foi, começaram a surgir algumas vozes realmente nos grupos de enfermagem, porque é que não se fazia uma greve nos blocos, porque é que não se fazia uma greve às cirurgias. Aí o Nelson chegou lá um dia cheio de vontade e disse, então vamos começar a organizar-nos. E foi ele que criou o primeiro grupo do WhatsApp, não foi, Nelson? Sim, pronto. Isto para dar um bocadinho de continuidade às coisas como se desenvolveram. Nós, em 2017, tínhamos tido a luta dos gésimos e, pronto, já estávamos num período da troika, não é? Em que todos acreditávamos que iríamos ter o retorno, não é? E, em 2018, depois da greve dos gésimos, não acontecia nada, pronto. Entretanto, como disse a Catarina, e muito bem, nas redes sociais os primeiros continuavam a movimentar-se e a falar o que é que se podia fazer, a dar ideias e tudo mais. Pronto. E eu, então, um dia lembrei-me, já que estamos a falar isto, vamos pôr isto em prática, não é? E, então, criei um grupo no WhatsApp, no sentido de juntar as pessoas, portanto, juntar aqueles que se manifestaram e começar a organizar, portanto, uma iniciativa, isto para mais tarde os próprios sindicatos poderem usar. e é como se fosse para abrir caminho, por exemplo, para alguém, para tornar mais fácil as coisas depois e reivindicar a sério. Portanto, foi nesse sentido. No fundo, foi o início a não só pegar nos sindicatos que têm o seu papel, obviamente, mas sentiam que havia mais para além do que se podia fazer, não é? Que ficava um bocadinho aquém daquilo que poderíamos chegar. E, uma vez que havia tantas vozes nas redes sociais, por que não arregaçar as mangas e fazer alguma coisa mesmo, não é? Sim. Foi isso que sentiram? Era esse o vosso sentimento? Esse sentimento de um bocadinho de frustração, de não haver nada, de não se movimentar nada, era isso? Sim, foi também. Era o que se via, na altura, não é? Todos estávamos insatisfeitos. Mesmo não nos conhecendo, havia insatisfação da nossa parte. E, pronto, surgiu essa ideia de juntar as pessoas. Porque estarmos a falar no Facebook, por exemplo, e depois não dar continuidade ao que estamos a falar, acabamos por divagar e depois cada um vai para o seu lado e não se volta a falar no assunto. Ao juntar as pessoas num grupo mais específico, deu a oportunidade de bater ideias e de falar sobre o que se podia fazer. Ok. Isso realmente foi muito diferenciador. Nunca houve uma greve, como eu vos disse, nunca houve uma greve desta dimensão e desta que tivesse impactado tanto a nível nacional. Aliás, eu acho que devemos ter sido falados a nível internacional, porque... Mas, Catarina, não querendo tirar mérito a ninguém, este movimento de revolta e de reivindicação começou mesmo com a luta do protesto dos enfermeiros especialistas em obstetrícia. Portanto, e mesmo com todo o esforço que eles estavam a fazer, mesmo fazendo aquele protesto todo, não estavam também a conseguir resultados. E eu acho que isso também revoltou muito as pessoas. Depois, entretanto, também houve uma greve de uma semana. E, na altura, o ministro... Ai, ajudem-me, como é que ele se chamava? Talvez. Sim, exatamente. E ele falou no telejornal, e eu acho que aquelas palavras, a forma como ele nos retratou ali, ainda revoltou mais as pessoas, porque ele não foi sincero naquilo que ele estava a dizer, aquilo não era verdade, e estava quase a falar dos enfermeiros como se fossem uns... Ele usou três palavras, eu já nem me lembro bem quais eram, mas ele foi mesmo muito desagradável. E acho que quem estava a assistir a esse telejornal em direto ficou mesmo enraivecido, não há outra palavra. E, a partir daí, as pessoas que tinham... Se aquilo era uma tentativa de nos travar para a greve que ali vinha, porque aquilo foi mesmo antes daquela semana de greve, se aquilo era uma tentativa para não nos travar, ainda foi pior. Acho que as pessoas ainda se sentiram mais com vontade de contrariar aquilo que ele estava a dizer, e então sim, vamos para a greve. E essa greve foi estrondosa, tivemos uma adesão muito grande, também começou por aí. E depois, é como tudo, não é? Começando, em algum lado, a desenliar o novelo, as coisas começaram a acontecer, e realmente depois havia a vontade de fazer mais. Havia a vontade de fazer mais, havia a vontade dos colegas também de fazer mais. E acho que faltava mesmo, era alguém com vontade de liderar um bocadinho também ali a situação. E foi nesse sentido que o Nelson criou o grupo. Entretanto, houve um primeiro grupo, não há data, com várias pessoas que depois também foram saindo, até ficarmos só nós os cinco, não é? Não foi logo naquele primeiro grupo que depois se começou a falar a sério, não é? Discutiu-se algumas ideias, e depois havia pessoas que estavam de acordo, outras que não. E portanto, algumas foram mesmo ficando pelo caminho, até que nos juntámos mesmo os cinco, e foi a partir daí que estávamos mesmo só os cinco que começámos a falar. Prém prático. Começámos a fazer uns formulários para os enfermeiros se inscreverem, para sabermos estariam dispostos a avançar com essa greve, portanto fizemos esse trabalho de antemão também. Claro. E muito bem, porque chegou a todo lado. Diz Nelson, desculpa eu estar a três mãos. É isso mesmo que a Catarina diz, não é? Criou-se o grupo, mas as coisas, o que aconteceu foi, ao fim de algum tempo, depois de falarmos e vermos a melhor maneira de pôr em prática aquilo que aconteceu, tudo aquilo que aconteceu. Claro. Foi um ano intenso, não é? Que aconteceu tanta coisa. Sim. 2018 e 2019 realmente foram anos marcantes nesta questão da... Eu não falo 2020, depois tivemos a nossa tão famosa pandemia que veio e que ainda mantém-se, não é? Mas para nós como enfermeiros, eu inclusive, não é? 2018 e 2019 foram realmente marcantes. E eu queria-vos perguntar aqui uma coisa, obviamente que as greves e isso tudo está muito mais que documentado, não era tanto isso que eu vos queria falar, mas queria-vos perguntar como é que vêm agora, ao fim destes dois, alguns anos, já passaram quase três, desde o início, não é? Como é que vêm a vossa luta? Como é que sentem? Acham que... Qual é que é o vosso sentimento agora? Portanto, eu sinto que não conseguimos atingir os objetivos que nos propusemos, quer a nível pessoal, quer a nível do grupo. Acho que continuamos igual, com as promessas, como eu referi há pouco em off, promessas já de 2015, do nosso atual Primeiro-Ministro, ainda candidato a ser Primeiro-Ministro, e todas essas promessas ainda não foram cumpridas. E todas as injustiças que existem nestes hospitais e com os profissionais de saúde. Ainda sentem que há muito por fazer, portanto... Muito, muito por fazer. Muito. Catarina, o teu sentimento é semelhante? O que é que vês? Quando olhas para trás, o que é que sentes? Sentes que valeu a pena? O meu sentimento foi de que valeu a pena, sem dúvida. Sem dúvida. Se voltaste para trás, voltava a fazer... Não sei se voltava a fazer tudo igual, mas voltava de certeza a apoiar o grupo e a entrar nesta iniciativa. Foi uma altura muito complicada para nós, todos. Pegando nessas tuas palavras, desculpa, o que é que vos doeu mais? Porque foram acusados de muita coisa e as redes sociais são cruéis, são duras. O que é que doeu ou o que é que ainda dói? É mais isso. Sentem que foram injustiçados porque tiveram esta iniciativa toda e fizeram tanto com um sentimento tão bom e genuíno, porque eu acho que só se mete nisto quem tem um bom sentimento de ajuda coletiva. Acham que são muitas vezes injustiçados naquilo que vos dizem? Claro. Há coisas que nos dizem que não faz qualquer sentido. E, assim, perdoamos porque percebemos que as pessoas não nos conhecem verdadeiramente e, de facto, podem pensar o que elas quiserem. Cada um é livre de pensar o que quiser. Mas, de facto, há coisas que são difíceis, não é? E pronto, porque realmente nós fizemos imensos sacrifícios que eu acho que as pessoas nem têm noção do sacrifício que foi, não é? Nós todos tínhamos filhos, à exceção do Nelson. Na altura, acho que ainda não tinha nascido a filha do Nelson, que, entretanto, nasceu. Entretanto, eu também já tive mais um filhote, mas já tinha uma filha com dois anos e todas as pessoas que têm filhos de dois anos devem saber o quão difícil é. E falo da minha perspectiva, mas sei que os outros meus colegas também têm filhos e que também tiveram a mesma dificuldade, não é? Tivemos que prescindir muito da nossa vida familiar para podermos avançar com este projeto, não é? Eu lembro-me, por exemplo, de um dia em que foi preciso fazer as transferências para os colegas e lembro-me que tive que ir para um café porque nem estava a conseguir concentrar-me para não trocar os números dos níveis e estava com imenso medo de me enganar a fazer as transferências. Eu lembro-me de ir para um café e o senhor começou a apagar as luzes porque já era meia-noite e eu ainda estava ali a fazer transferências e vim para casa e tive que continuar a fazer transferências até às duas da manhã, portanto, eu acho que as pessoas não têm bem a noção do que é que isto foi ao certo, não é? E o que é que isso implicou nas vossas vidas e implicou não só? Sim, sim, a nível familiar e depois é assim, nós tínhamos que estar basicamente disponíveis a toda hora. Acontecia alguma coisa, os jornalistas não paravam de ligar, nos nossos telefones estavam sempre a tocar e depois toda a gente queria o exclusivo, toda a gente queria falar em primeira mão e depois uns queriam falar por telefone e gravar, outros já queriam o vídeo e nós andávamos ali e sempre, pronto, foi complicada essa situação e trabalhávamos também na mesma, não é? Não deixámos de trabalhar. Só existia a greve, não é? Inclusive, por acaso, eu tenho uma curiosidade e eu acho que calhar é uma curiosidade de quem ainda nunca esteve assim nas luzes da ribalta, nem em foco como vocês tiveram. Realmente a comunicação social foi a sediou-vos imenso, não é? A sediou-vos não só. Mas vocês, como é que lidaram com essa gestão da comunicação social? Como é que, quais foram as estratégias que utilizaram? Por norma, era até eu que fazia se calhar mais vezes, porque como estava aqui no Porto e a comunicação social está aqui sediada mais no Porto e Lisboa, acabava por ser muitas vezes eu a estar nas manifestações e a falar e às vezes até estava a falar com um e depois combinava a falar com ele no direto, que ia ser às 9 horas e 38 minutos, mas depois o outro afinal entrava em direto e começava a falar comigo, depois é que ele ficava chateado porque já afinal não entrei com ele, aquilo era mesmo complicado às vezes de gerir até essa parte. Mas, sim, lembro-me também de estar a trabalhar e de me estarem sempre a ligar e que queriam e que queriam e que queriam e eu, mas não posso sair, eu estou a trabalhar, agora estou a trabalhar só quando sair, mas aquilo tinha que ser ao minuto, tinha que ser naquele minuto e depois era mesmo um assédio constante. Mas, pronto, e ainda hoje, às vezes quando há algum problema em algum hospital, ainda nos ligam, ainda têm o nosso contacto e ainda nos ligam para saber. Às vezes os colegas nem sabem ainda de nada e os jornalistas já sabem e já nos estão a perguntar e nós, bem, não sei mas vou saber, porque às vezes não são eles que trazem a notícia primeiro do que os próprios colegas que estão lá nos próprios hospitais. É verdade. Bem, então, vocês são, agora neste momento, posso saber que vocês são pessoas informadas dentro do acontecimento, que bom. É verdade, às vezes ainda não rebentou a bomba e nós já nos estão a ligar a perguntar o que é que aconteceu e nós, epá, não sabemos, porque nós também não estamos em todo lado, não é? Claro. Como é logo. Sentem que mudaram a vossa perspectiva das coisas agora e também mudaram como pessoas depois de passarem por isso? Porque eu acredito que para vocês foi uma certa aprovação também, não é, pessoal? De resistência, de resiliência. Ah, Catarina, mas eu queria dizer uma coisa que há de estar de mão de ir. Em relação ao que nós conseguimos, eu discordo do Nelson, eu acho que não está tudo como estava. Nós conseguimos que fosse implementada uma nova carreira, boa ou massa, saiu alguma coisa. A categoria de especialista está lá, não a tínhamos, é verdade. Tenho a noção que a categoria de especialista também apareceu porque foi havendo, antes da decreta cirúrgica, também houve o protesto dos esmos, portanto foi no seguimento de uma coisa da outra que acabou por acontecer, mas a verdade é que se formos a ver quais foram as profissões que foram realmente aumentadas nesse ano de 2019, eu penso que foram os juízes e os enfermeiros, que não foi mais ninguém, portanto, teve impacto, sim, conseguiu-se alguma coisa, se eu fiquei contente e se me bastou, não, claro que ninguém ficou satisfeito porque nós queríamos todos mais, não é? Agora, também dizer que não serviu para nada e que só serviu para aumentar os mínimos, que como muita gente diz, é o que é, tentamos, pelo menos tentamos, não é? Porque se estivemos sempre à espera de, ai, não vamos sequer tentar porque vem aí uma requisição civil, não, há que tentar na mesma. O não está garantido, mas temos que tentar sim, senão então vamos resignar-nos, não é? Não pode ser. Eu, quando disse que não serviu para nada, não foi nesse sentido, claro que serviu. Serviu para mostrar que existe união quando existe o motivo certo e quando existe, portanto, se os enfermeiros quiserem, conseguem unir-se, portanto, e nós conseguimos essa união, para mim, foi do mais importante que conseguimos. Nós conseguimos que as pessoas atingissem os valores a que nos propusemos. E acho que só isso já foi uma vitória e mostramos... Eu vou-vos dizer, eu estive assim um bocadinho mais de fora, não é? E aquilo que me faz, houve uma coisa que vocês conseguiram, e que isso é inegável, conseguiram que a imagem da profissão, toda a gente ficou com uma opinião da imagem da profissão, bem ou má, não interessa, mas toda a gente tinha algo a dizer. E só por isso, eu acho que valeu imensa pena, quando somos, fomos muito mais falados e isso levou à curiosidade de saber mais, pela profissão, pelas pessoas, o que é que se passa. E essa vontade da comunicação da população em geral, de querer saber mais, levou a que depois, por outro lado, houvesse também uma certa pressão para modificarmos as coisas. E eu acho que isso foi o princípio de... é o princípio de algo mais e nada se faz num dia, não é? Tudo se faz com pés e mes de lã, vão-se construindo. Por isso, foi um bom caminho, foi um bom princípio. Bem, mas eu estava-vos a perguntar, o que é que mudou nas vossas vidas agora? Sentem-se outras pessoas diferentes, depois de terem levado com esse embate, é porque levaram com muitos embates, eu acho que sim, que foi assim. Houve dias que devem ter sido duros. Alguns ainda não acabaram. Sim. Portanto, dias em que... Claro que foi... Houve dias complicados, não é? Em que nós só falávamos da greve cirúrgica, só... Era só greve cirúrgica. Muitas das vezes ia para casa, eu nem me lembrava que tinha trabalhado, que tinha feito no serviço. Tal estávamos empenhados, não é? E sempre dentro dos acontecimentos. Claro. Em termos de mudanças, o que mudou na minha vida? Sim. Como a pessoa não mudou nada, sou a mesma pessoa, não é? E continuo a achar que precisávamos de continuar a lutar e a promover a união e a lutar por uma profissão tão digna como a enfermagem. Sim, perfeito. Eu acho que isso é... Realmente é... E para ti, Catarina, mudou alguma coisa? És outra pessoa agora? O que é que mudou na minha vida? Pronto. Acho que foi uma prova de que quando queremos muito uma coisa e nos empenhamos, conseguimos fazer tudo. Não há nada que não esteja ao nosso alcance. Ao meu, ao dos meus colegas do grupo da greve cirúrgica, ao alcance dos enfermeiros. Acho que qualquer pessoa que acredite e que queira mesmo muito uma coisa, põe de mãos à obra, a obra nasce. E sinto que é aquilo que o Nelson estava a dizer. Foi uma prova de união gigante. Realmente, se houver quem lidere, se houver quem proponha algo com pés e cabeça, que as pessoas realmente unem-se. E isso foi uma grande prova, porque aquilo que mais se ouvia e que mais me chateava de ouvir, e às vezes ainda ouvimos e lemos nos grupos de enfermagem, no Facebook, nomeadamente, é que os enfermeiros estão sempre a mesma coisa, que não estão de ir a lugar nenhum porque não se unem, porque os puxam para um lado e porque o enfermeiro que está ao teu lado é o teu pior inimigo. Coisas deste género que a mim me chateiam profundamente, porque de facto não é assim. E nós provámos que isso não é assim. Quando as pessoas querem e querem e estão unidas e tenham o mesmo objetivo em comum, e quando o objetivo é, opá, vamos lutar para todos, é para todos. Realmente as pessoas mexem-se e seguem o caminho. Se houver a gente a puxar para um lado, a gente a puxar para o outro, aí é que já não dá, não é? É uma grande mensagem que tu estás a dizer, é mesmo isso. É estarmos todos a olhar para o mesmo lado e se conseguirmos fazer isso, juntos somos mais fortes, não é? Seja a direita psicológica a liderar, seja uma união de sindicato, seja o que for. Havendo algo em que se acredite, havendo esperança, as pessoas vão atrás, sem dúvida. E às vezes é mesmo só preciso isso. Alguém que dê um bocadinho de esperança, porque realmente é uma classe que já está tão desacreditada. Às vezes basta isso, basta apenas um bocadinho de esperança para as pessoas dizer, opá, vamos lá ver se é desta. Não é mesmo? Já tenta tudo. Não é? É verdade, é verdade. Olha, eu queria-vos, a verdade é que há um tema agora que eu também não posso deixar passar ao lado, eu sei que vocês publicaram agora as contas do crowdfunding e que também causou, há sempre discordâncias, obviamente. O que é que vocês, se tivessem que dizer assim de viva voz a todos os que nos ouvem alguma coisa relativamente às contas, o que é que isso, o que é que entendem disso? O que é que os apraz dizer? O dinheiro está na conta, não somos nem os ladrões, não ficamos com o dinheiro de ninguém. O que mais? Tivemos, foi muita chatice por estar a guardar este dinheiro, nomeadamente, não sei se as pessoas têm noção, mas eu estava grávida para aí com... Faltavam para aí dois ou três meses para a criança nascer e tive o privilégio de ter a polícia judiciária cá em minha casa a interrogar-me. E, portanto, foi sobre as contas, vieram ver se estava tudo em ordem, se realmente o dinheiro foi usado para o fim a que se destinava e tal, tal, e tal, tal. Devido a uma queixa do Ministério Público, portanto, que abriram um inquérito e, portanto, vieram cá a falar. Para além disso, tenho outro processo em tribunal, nomeadamente até estou com o termo de identidade e residência, que também não sei se as pessoas têm noção disso, por causa de uma manifestação que houve no São João. E, portanto, ainda estamos à espera de saber como é que vai terminar esse processo. Mais coisas. Intertanto, também houve aquela investigação da ASAI, que também já se sabe que não deu em nada. Portanto, e realmente, eu não gosto de ouvir, não gosto realmente, mas às vezes é mesmo o enfermeiro que está ao nosso lado, às vezes ainda tentam ser o nosso pior inimigo. Mas o que vale, o que nos vale é que, realmente, a maioria dos enfermeiros apoia-nos, apoia a greve cirúrgica. Portanto, e a verdade é que, quando começam essas discussões, nós acabamos por nem ir lá dizer nada, porque não vale a pena, não vale a pena. As pessoas têm aquela ideia, têm aquela opinião e não é porque nós estarmos a dizer isto ou aquilo que vão mudar. Só nos vai desgastar. Mas são os próprios colegas que nos apoiam, que vão e que até respondem a essas pessoas. E isso mostra que são mais aqueles que nos apoiam do que aqueles que não estão a apoiar-nos ou que desconfiam de nós. Portanto, as pessoas, quando doaram o dinheiro, estavam conscientes de que o estavam a fazer. Assim como nós também doamos dinheiro, não é? Para a greve cirúrgica. Portanto, há pessoas que não nos conhecem e não nos podem acusar de uma coisa sem nos conhecer e sem motivo para isso. Portanto, se eu me meti, assim como o resto do grupo, e aceitámos este dinheiro, foi para o guardar e nunca para o utilizar em benefício pessoal. E isso é muito importante que fique aqui. Para quem nos ouve, eu gostava muito de ressaltar essa ideia, porque às vezes são essas acusações um bocadinho maldosas. Eu espero, eu ouvi-vos falar já antes disso e uma coisa, eu ouvi o Nelson falar sobre isso e dizer mesmo isto, ressalvar mesmo. O dinheiro não é para usar em intuito privado, é de banho e público e para o que for. E eu também vos queria perguntar, também agora em seguida, desculpa Nelson ter-te interrompido, já te dou novamente a palavra, o que é que pretendem agora no futuro? Qual é que são os vossos projetos futuros? Se têm vontade de continuar nesta luta? Se querem continuar? Vontade temos sempre. Vontade temos sempre. E se não for nesta luta, existem muitas outras lutas em que podemos continuar. porque ainda estamos insatisfeitos, não é? Em relação ao projeto, vou dar a palavra à Catarina. Catarina. Para falar do que temos em mente, que já é de conhecimento de toda a gente, não é? Queres publicitar aqui um bocadinho? Embora as coisas estejam um bocadinho paradas e mais calmas, porque tem que ser assim também, não é? E as coisas estão calmas, porque realmente não há muito mais a fazer quando não está lá ninguém na Assembleia da República. Agora, sem dúvida, a vontade de lutar existe e não desapareceu. Pronto, e eu acho que isso mantém. Tem que haver, temos que continuar a ter apoio dos colegas e haver motivação, e não só dos colegas, mas de todos os outros sindicatos e tudo mais. Ninguém quer desistir e lutar por aquilo que ainda não conseguimos. Sim. E o valor que têm ainda em bolsa, de certo modo, vai servir para isso? É para eu responder. Sim, se calhar, Catarina. Penso que o Nelson deu-te a palavra, penso que é para ti. Sim, pode responder. Sim, sim. Nós, neste momento, o que temos em mãos foi, o que decidimos fazer foi criar uma proposta de carreira única para tentar igualar tanto os CITs aos CTFPs, não é? Portanto, pôr os mesmos direitos para toda a gente. Que nem isso ainda temos, não é? E nessa proposta de carreira única, para além disso, estão lá outras situações que tentamos igualar e, na nossa perspetiva, aquilo é um bom documento de carreira único. Convidamos todos os sindicatos a apoiar o documento. Convidamos, chegámos até a reunir, para que realmente houvesse, como é que eu ia dizer, para que pudéssemos chegar a não ser uma proposta, não é? Pronto. Achamos que, pelo facto de já termos a proposta elaborada, que seria uma mais-valia, não é? E, portanto, a proposta de carreira está feita para quem a quiser usar. Neste momento, o sindicato que decidiu apoiar e que continua a apoiar essa proposta de carreira única é o CITEO. Todos os outros, por algum motivo, não o quiseram fazer, mas a proposta de carreira única que o grupo da greve cirúrgica elaborou é dos enfermeiros. De todos os enfermeiros. De todos os enfermeiros que contribuíram para o fundo, de todos os enfermeiros, de todos os sindicatos que o queiram usar. Portanto, é isso que nós pretendemos. Que se acharem que sim, que se está bom, que usem. Se acharem que mesmo assim não está ainda bem e pode ficar melhor, que melhorem. Podem contribuir, é isso? Com certeza. O objetivo é mesmo que, aliás, nós convidamos todos, foi mesmo para isso, não para impor nada, mas para que usassem os meios que nós fomos tendo, não é? Pronto. E foi isso que fizemos também no início? Eu acho que aquilo que o Nelson estava a querer dizer é que, no início, quando começámos a preparar esta forma de greve, todos os sindicatos foram convidados, não é? Portanto, tivemos o apoio do SINPORT, tivemos o apoio da ASPORT, mas fizemos a proposta a todos. Portanto, todos tiveram a oportunidade de realmente participar. Sim, de participar. Claro. E essa inclusão que realmente se mostrou sempre, eu acho que da vossa parte, para que todos pudessem participar nisto. Isto é, no fundo, vocês foram só um bocadinho as pessoas que estavam à frente, mas depois toda a gente se organizou e se mobilizou para isso. E, portanto, isso, nesse aspecto, acho que... Fomos à alavanca. Foram à alavanca, é isso mesmo. Foram à alavanca que fazia falta. E é isso que eu também quero aqui mostrar a toda a gente. Porque, sem vocês e sem a vossa organização, que vos gostou muito pessoalmente, profissionalmente, que também vos pesou, porque eram no outro trabalho, e é um trabalho a tempo inteiro, eu acho que realmente tiveram esta mais-valia de terem essa capacidade de trabalhar em prol de todos. E depois, obviamente, houve muita burburinha à volta. Mas o mais importante e o fundamental é isso. E é isso que eu quero deixar aqui esta marca a vocês e deixar-vos estes meus parabéns a vocês por serem esse motor e por muito... E estar grata a vocês por terem feito algo em prol de todos. Também é esse mesmo movimento. Depois, agora para terminarmos e porque também não vos quero roubar muito mais do vosso tempo, isto é assim uma conversa mais solta, mais leve, não é? Para estarmos assim com o semblante carregado e pesado. Eu queria, e tinha desafiado o Nelson, depois desafio também a Catarina, para vocês deixarem uma mensagem a quem nos ouve. Um desafio, o que quer que seja, o que vocês entenderem. Este é o vosso espaço, o espaço que não é conduzido por nada, nem por mim, por nada daquelas minhas perguntas que eu vos possa fazer. É simplesmente o vosso. O que é que vos, neste momento, se quisessem deixar aqui uma mensagem a quem nos ouve, o que é que fariam? Nelson, começo por ti. Pode ser. Tanto é a minha mensagem aos colegas, é não desistirem. Não deixarem de acreditar que as coisas podem mudar a nosso favor. E estarem prontos, quando formos solicitados, a apoiar quem se digna a defendermos, estarem prontos para participar e apoiar a 100%. Muito bem. Catarina? Bem, o Nelson roubou-me a minha ideia. É nunca desistir, nunca desistir, nunca perder a esperança. Por muito difícil que possa parecer, por muito negro que pareça o futuro, é não desistir. É mesmo isso. E como o Nelson disse, estar prontos caso venha mais alguma coisa. Se venha ou não, não sabemos. Vamos para já também, não é? Vamos indo e vamos vendo. Mas, sim, é participar no que for. Seja a greve cirúrgica, seja quem for. O que eu acho importante. Exatamente. Sejamos nós a ser a alavanca ou não, o importante é participar nas próximas lutas que onde está para chegar. Porque de certeza que vão haver mais. Estamos também aqui um bocadinho presos, vai, impedidos de fazer, se calhar, algumas coisas, por causa da pandemia, não é? Mas, se tudo correr bem, as coisas vão melhorar e havemos de poder voltar às nossas lutas em breve, espero eu. E acho que sim, acho que as pessoas têm que continuar a acreditar que realmente é possível e lutar por isso. E lutar por isso e nunca desistir é a mensagem principal. Quanto àquelas pessoas que tentam, pronto, que desconfiam e se calhar por não nos conhecerem e é por isso que nós também acabamos por perdoar um bocadinho certas pessoas que não nos conhecem pessoalmente. Então, pronto, é assim, é o que é. Elas vão continuar a pensar o que elas quiserem, vão continuar a ter a opinião delas, acredito que sim. Para uns vamos ser heróis, para outros vamos ser diabólicos, diabretos. Mas faz parte, nós nunca vamos ter toda a gente a concordar connosco, não é? Não se pode agradar a greve de troianos, é verdade e é mesmo assim. E, portanto, é o que é. Tentamos fazer, temos a consciência tranquila de que tentamos fazer o melhor. Se o conseguimos fazer, de facto, da melhor forma ou não, também foi a primeira vez que o fizemos, não é? Nunca ninguém nos deu nenhum livro de instruções de como fazer, ninguém nos deu um guião. Portanto, nós fomos e tentámos, pelo menos tentámos. Fizemos o que conseguimos, o melhor que conseguimos na altura. Entretanto, também decidimos apoiar-nos com um bom gabinete de advogados, decidimos apoiar-nos com um gabinete de comunicação para tentarmos fazer mais e melhor. Vamos até onde conseguirmos ir e, sobretudo, agradecemos todo o apoio que tivemos desde o primeiro minuto que tentámos pôr isto de pé e que ainda continuamos a receber até hoje. Isso é fundamental e obrigado a todos os colegas por isso. Sim, isso é importante referir, não é? Porque nós sozinhos não conseguimos fazer o que fizemos. Portanto, um obrigado a todos os enfermeiros que participaram e fizeram a greve cirúrgica ser o sucesso que foi, pelo menos em termos de visualização e de união dos colegas da enfermeira. Olhem, obrigada, então, por estarem aqui comigo e por terem partilhado a vossa experiência nessa vossa luta, que é de todos e para todos, na vossa vida, nas vossas dificuldades também, que são muitas em termos legais e tudo. Obviamente que foram bastante difíceis. Catarina, não sabia de algumas coisas que partilhaste e fiquei assim a pensar que não é para todos. E, portanto, realmente obrigada por isso, obrigada por estarem aqui. O caminho faz-se caminhando e vamos lá, uma pedrinha de cada vez. E obrigada. É só uma praz dizer isto. Obrigada mesmo por terem aceitado estar aqui comigo. O que não nos mata, torna-nos mais fortes. E, portanto, tudo o que vem, só nos vem para nos provar que realmente somos mais fortes do que aquilo que imaginamos. Eu e todos os enfermeiros. Não sou só eu. Sim, é verdade. Muitas vezes, sabem o que eu acho? A gente diz isso aos nossos doentes. Dizemos que muitas vezes encontramos doentes que já tiveram uma situação difícil e voltam a passar por mais situações difíceis e damos-lhe alento. E, portanto, no fundo, é não desalentarmos também na nossa luta, que, no fundo, é uma espécie de... Nunca estar conformado também é importante, não é? Porque só assim é que conseguimos melhorar. Claro. Temos que ter os internos insatisfeitos, sem dúvida. É não perder a esperança, não é? É isso. Olha, obrigada então por terem estado aqui comigo mais uma vez. Damos por terminada a nossa pequena conversa. Há três, que é a primeira vez que eu o fiz. Foi muito bom. Gostei muito de vos conhecer aos dois e ao restante grupo também conheci algumas pessoas. Portanto, obrigada por isso. Este é o podcast do Circo a Vapor e terminamos por aqui mais uma vez. O podcast de conversas soltas sobre o mundo da enfermagem e da saúde. Mais uma vez, não se esqueçam. Subscrevam e vocês partilhem. Assim as nossas conversas chegam a muitos e assim podemos contribuir também um bocadinho para fazermos a da enfermagem e do mundo da saúde um outro lugar. Obrigada.